Passa a palavra ao senador Humberto Costa. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, naturalmente que eu também parabenizo o relator, até porque acho que ele cumpriu muito bem a missão que lhe foi confiada, que foi a de dourar a pílula. E, obviamente, que aquilo que foi feito lá na Câmara, em comparação com o que vossa excelência apresenta, há uma diferença da água para o vinho, ainda que eu tenha discordância quase que total em relação ao relatório de vossa excelência. Mas eu queria iniciar pelo primeiro ponto que nós levantamos desde a Câmara dos Deputados em relação ao nosso questionamento a esse processo de impeachment, e que foi exatamente o desvio de poder do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que abriu esse processo como uma vendeta pelo fato de nós, do PT, não termos concordado em fazer parte de um grande acordão que tinha como objetivo blindá-lo no Conselho de Ética. A partir daí, ele resolve aceitar o pedido de impedimento apresentado pelos denunciantes que aqui estiveram. E não apenas isso, mas o tempo inteiro, por todas as suas ações, buscou favorecer a ocorrência do impedimento, seja pela data com que marcou, seja pelos prazos exíguos que ele determinou, seja pelas sessões nos sábados, nos domingos, para que isso pudesse contar prazo. Portanto, as impressões digitais desse cidadão, elas estão muito fortes nesse processo do impeachment. E a decisão que o Supremo está acabando de tomar agora, que eu imagino que será de 11 a 0, é uma demonstração cabal de que esse cidadão não tinha autoridade moral nem política para conduzir um processo com essa seriedade. E esse Senado, se quisesse fazer um tributo à seriedade, deveria ele próprio suspender a continuidade desse processo que está maculado desde a sua origem. Então, eu queria primeiro fazer essa colocação. Muito provavelmente, nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para a anulação desse de todos os atos cometidos por aquele cidadão. O segundo ponto, eu quero continuar a bater na tecla de que nós estamos abrindo um precedente gravíssimo, gravíssimo. Um país que, num espaço de tempo de aproximadamente 24 anos, tem dois processos de impedimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o que está errado nesse que agora nós estamos discutindo é exatamente porque há uma compreensão de alguns que não querem votar contra a vontade da população, que não gostam do governo, não querem o governo. A baixa popularidade da presidenta Dilma é fato concreto e que, portanto, querem o afastamento da presidenta. Mas os parlamentares, os integrantes de uma casa como essa, não podem fazer um tributo ao senso comum, especialmente em situações como essa. O impeachment, num sistema presidencialista em que ele existe, é algo extremamente grave. É algo que deve ser usado de uma forma absolutamente excepcional. exatamente porque no presidencialismo a figura do chefe de Estado e o chefe de governo se confundem, são a mesma, e a estabilidade do próprio Estado depende disso aí. Não é por outra razão que, para se afastar um presidente da República, há toda uma dificuldade. Existe a denúncia, existe uma comissão que deve aceitar ou não, dois terços da Câmara, uma admissibilidade no Senado, um processo no Senado. Por quê? Porque se sabe o quanto isso é um terremoto político para o sistema presidencialista. O que se está fazendo hoje é, na verdade, a construção de uma maioria que, tendo em vista a impopularidade de que goza a presidenta da República, deseja derrubá-la. Como se impopularidade fosse algo imutável. Eu me lembro também, aqui na CPI do Cachoeira, o governador de Goiás, a popularidade dele chegou a ser mais baixa do que a da presidenta Dilma hoje, e ele não sofreu impeachment, e depois quase foi eleito no primeiro turno, ganhou no segundo turno por uma diferença expressiva de votos, mostrando que popularidade, que apoio popular, é algo absolutamente mutável. E não é por isso que nós devemos anular a importância do voto e da soberania popular. No presidencialismo, o presidente da República, diferentemente do parlamentarismo, ele não pode dissolver o Congresso. Da mesma forma, o Congresso não pode destituir o presidente da República, a não ser pela comprovação de um crime de responsabilidade. E, até agora, isso aqui não foi cabalmente demonstrado. É diferente do parlamentarismo. O executivo, o chefe de governo, ele é absolutamente instável por natureza. O parlamento pode aprovar uma moção de desconfiança, tentar construir um governo sem eleições, e, se não consegue, o presidente da República, ou o monarca, ou o chefe de Estado, com a denominação que tem a ele, pode dissolver o parlamento, convocar novas eleições para a tentativa de construção de um novo governo. E essa derrubada do executivo, essa derrubada do primeiro-ministro, é algo que se faz por uma moção de desconfiança. O que nós estamos aqui discutindo é uma moção de desconfiança à presidenta Dilma. Não é um processo de impeachment. Não é um processo onde haja base de provas para se considerar que há um processo criminal. E aí, vejam, o problema não é somente porque isso se coloca no âmbito federal, se coloca no âmbito dos Estados. Nós tivemos no Brasil o único impeachment de governador que foi a última consequência. Mas vários aconteceram. Vários processos aconteceram. E é um processo, inclusive, mais complexo, porque o julgamento se dá por um tribunal de exceção que mistura membros do Tribunal de Justiça e parlamentares. E nós sabemos que a construção de maioria circunstanciais em Estados ou em municípios são altamente favoráveis a que isso se transforme em uma verdadeira brincadeira. Não gostou do governador. Tem dois terços. Impeachment. É isso que nós estamos criando como precedente para o nosso país e para a nossa democracia. Portanto, eu entendo. E aqui, quem quiser achar ruim, ache. Mas isso é um golpe. Isso é um golpe. Um golpe não se faz só com as forças armadas ou com um grupo armado que prende, mata, executa. Não. Esse é um golpe, um golpe parlamentar construído a partir de mentiras, de concepções falsas. Veja que coisa estranha. Uma presidente criminosa que, para ser condenada, tem que fazer... Eles tiveram que fazer uma pesquisa para ir atrás de seis decretos. Seis decretos. O próprio presidente diz que dois dele ou três dele não se enquadram como tal para caçar a presidente da República. Três decretos de suplementação orçamentária. 980 milhões ou, naquela outra concepção dele, 1 bilhão e 800. Caçar uma presidente eleita por 54 milhões de eleitores. Isso é um absurdo. O verdadeiro crime é esse. Esse é o verdadeiro crime. que está acontecendo no Brasil hoje. Por isso, no meu entendimento, trata-se de um golpe, efetivamente. Trata-se de uma jogada de mão num jogo de futebol. E, portanto, aqueles que hoje votarão precisam votar com essa consciência de que a história vai julgá-los. Foram três ou quatro decretos de suplementação orçamentária. Digamos, um bilhão e oitocentos. Esse dinheiro foi apropriado pela presidenta? Foi roubado? Esse recurso foi mal versado? Foi usado em corrupção? Nós estamos numa discussão em que nós, do nosso lado, colocamos que ela poderia fazer. Até porque, durante a tramitação do PLN-5, que mudou a meta fiscal, a comissão de orçamento não se colocou contra. O Congresso, nas suas sessões, não se colocou contra. E nenhum senador, nem deputado, que poderiam sustar a tramitação daquele PLN por meio de um decreto legislativo, apresentou esse decreto. Por quê? Porque se aceitava como algo absolutamente dentro dos procedimentos possíveis. Em 2009, tinha sido assim. Então, eu queria chamar a atenção dos meus pares. Eu vou concluir, senhor presidente. Eu agradeço sempre a tolerância com que vossa excelência conduz de forma democrática, igualitária para todos, mas eu não quero abusar. Mas eu quero dizer que é isso que nós temos que pensar quando amanhã, nessa comissão, nós formos votar. É o precedente que estamos abrindo. Abrindo, se o senhor Temer vier depois, se o senhor Aécio for o candidato que ganha em 2018, se for Lula, se for... Nós estamos abrindo uma porteira que talvez não possa mais ser fechada lá na frente. Obrigado, senhor presidente.